Adventure Pulverizadores, junto com o Homem do Campo. Olá, mais um informativo Adventure, já que o senhor está cotando um atomizador para sua propriedade ou para sua revenda. Hoje eu vou dar um breve explicativo do atomizador 1000 litros Cross Fruticultura, fabricado pela Adventure Pulverizadores. Um breve resumo que contém esse equipamento, já que o senhor está cotando, né? Esse equipamento ele acompanha um comando de quatro saídas, duas já sendo utilizadas para o lado direito e lado esquerdo da turbina, que você vai poder conferir. Cartão universal, que dá certo em todos os tratores do mercado. Esse equipamento também acompanha uma bomba JP-75, uma das bombas mais vendidas no mercado, de camisa de porcelana. Além disso, ele vem com um filtro geral, com válvula de fechamento rápido. Vem também com um agitador de calda, que serve para estar batendo água dentro do tanque e deixando a calda homogênea. Equipamento show de bola mesmo. Chassi extremamente reforçado, como vocês podem estar dando uma olhada na parede desse equipamento. Mangueira de nível para estar aferindo a calda na sua propriedade. Tanque em fibra de vidro. Ele acompanha também a tampa, né? Com tela filtro para estar coando na sua propriedade. Equipamento show de bola mesmo. Tem que entrar em contato e orçar o equipamento com um dos nossos vendedores. Além disso, esse equipamento é completo. Ele vem com um reabasteador, que vocês podem estar dando uma olhada. É um mangote que você coloca na represa ou na lagoa e ele vai estar se reabastecendo sozinho. Pneus tratorados para dia de chuva ele não ficar patiando para o lado. Suporte para estar podendo subir e estar verificando a calda dentro do tanque, né? Serpentina em latão, que vocês podem estar dando uma olhada. Latão em bronze, anticorrosivo. Todos os bicos com fechamento individual. Você pode estar fechando o bico e inutilizando o bico que você não for utilizar. Exemplo, em plantas pequenas. Turbina também em fibra de vidro, que vocês podem estar dando uma olhada. Passa de direcionamento de ar e uma hérice que dá uma excelente ventilação. Uma hérice de 650 milímetros. Que você vai estar podendo conferir no vídeo desse equipamento. Ele trabalhando no trator na propriedade. Entre em contato conosco. Orce esse atomizador 1000 litros cross fruticultura. Que eu garanto que o senhor vai ficar muito satisfeito com os nossos equipamentos. Confira o vídeo dele funcionando. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Adventure Pulverizadores, junto com o Homem do Campo.